Estamos aqui num grande parceiro do nosso escritório, a S-Smart Marcenaria. E aqui estamos hoje num caso real, discutindo um projeto. Estamos numa fase super importante, que são as definições dos acabamentos, dos móveis dos nossos clientes. E o legal de tudo é a compatibilização que a gente faz junto à Marcenaria e todas as outras empresas envolvidas, inclusive as Marmorarias. E aqui hoje a gente vai estar definindo os detalhes de acabamento desses móveis, o tipo de pintura, os revestimentos, acabamentos internos e também uma parte muito importante, que são as ferragens. Os clientes gostam muito desse tipo de versatilidade que as ferragens nos proporcionam. E é uma visita que antecipa a vinda do cliente para depois uma discussão mais de orçamento, mais pessoal entre o cliente e o fornecedor. E a importância dessa visita aqui no nosso parceiro é estar tirando as dúvidas do projeto junto a eles, a equipe técnica da Marcenaria, estar fazendo definições complementares ao nosso projeto e assim estar concluindo essa primeira etapa. A S-Smart nos dá um atendimento super personalizado, super customizado às necessidades dos nossos clientes. A S-Smart nos dá um atendimento super personalizado, super customizado, 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 super custom